Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no canal, hoje estou com conteúdo bem interessante para vocês, hoje nós vamos falar dos 5 imperadores romanos que tiveram fins terríveis, o império romano durou 5 séculos e pelo seu trono passaram inúmeros homens, muitos dos qual mal chegaram a esquentar o banco, a competição e a trairagem eram constantes, mas alguns dos homens mais poderosos da época tiveram fins bem pouco dignos, confira a lista dos 5 imperadores que tiveram mortes nada gloriosas. Vamos começar com o primeiro imperador da lista chamado Vitélio, em 69 a Roma esteve bastante agitada, foram 4 imperadores apenas naquele ano, Aulo Vitélio Germânico provavelmente foi o mais interessante deles, era um ano que se organizava grandes banquetes e o imperador adorava a todos, tanto que chegou a criar um prato com fígado de peixe, cérebro de fazão e língua de flamingo, ele era tão glutão que chegava até mesmo a roubar comidas que eram oferecidas aos deuses. Seu fim entretanto não teve nada a ver com a gula, quando o Vespasiano autoproclamado imperador no oriente apareceu em Roma, Vitélio abaixou a guarda em sinal de paz. Seus servos então não concordaram e acabaram fugindo, os soldados adversários se aproveitaram da situação, foram lá e acabaram matando o imperador. Vocês acham que eles mataram o imperador de imediato? Não, nada disso. Antes é claro, teve um pouco de humilhação. Vitélio desfilou praticamente nu por Roma, com os braços amarrados nas costas. Ele ouviu zombarias e a população jogou estercos e excremento durante seu desfile, nada glamuroso. Antes da execução, suas últimas palavras foram Pelo menos eu fui imperador. Isso foi muito humilhante para um imperador na época. O segundo imperador da lista não poderia faltar. O famoso imperador Calígula, um dos mais famosos imperadores de Roma e foi também um dos mais cruéis. Depois de humilhar e ordenar morte de alguns parentes, ele virou seu alvo para os senadores e seus guardas. É claro, eles não gostaram das provocações que sofriam constantemente do imperador. Por isso que os piradores conseguiram prendê-lo no meio do trajeto entre o fórum e o palácio. Todos com espadas em punho. Sem muita chance de defesa Calígula, um dos primeiros golpes acertou sua mandíbula. Mas ainda permitiu que ele tivesse a audácia de dizer suas últimas palavras que foram Ainda estou vivo, mas não durou muito depois disso. Terceiro imperador da lista Petrônio Máximo Durante o século V, o poder do imperador estava constantemente ameaçado. Diversos povos se instalavam no Império Romano e começavam suas próprias dinastias. Ou pelo menos tentavam. Por isso, era muito comum que os imperadores dessa época se distraíam com outras atividades. Como por exemplo, seduzir esposas de oficiais. Valentiniano fez isso e abusou da esposa de Petrônio Máximo. Que ficou irritado e declarou vingança. O cara convenceu alguns de seus guardas a matar o imperador. Depois disso, ele se auto-proclamou imperador e se casou com a viúva de Valentiniano. Que se chamava Eudóxia. Para tentar passar mais credibilidade. A mulher não estava afim de servir ao churrasco do marido. E pediu ajuda ao rei Vandalon de Ecerico. Que mandou seu exército para Roma. Quando viu que o circo iria pegar fogo. Petrônio subiu em um cavalo e tentou fugir da cidade. Só que a população viu ele fazendo isso. Então foram atrás dele e tacaram pedra nele até ele morrer. Quarto imperador da lista, Hélio Gabalo. Religião e sexo mexem com o mundo desde sempre. Hélio Gabalo chegou ao trono aos 14 anos de idade em 218. E tocou o terror. Devoto do deus solar oriental, Hélio Gabalo, o novo imperador, quis implementar um novo culto em Roma. Isso fez sua popularidade despencar entre a população. Também não ajudava o fato de ele organizar orgias com amantes homens e nomeá-los para autocargos no império. Hélio Gabalo, inclusive, prometeu enormes quantias em dinheiro se algum cirurgião fosse capaz de lhe dar uma vagina. A mudança de sexo. Entretanto, ainda não era praticado pela medicina. Apesar de tudo isso, o imperador se casou com uma cobiçada virgem romana. Sua falta de popularidade lhe custou a vida. O exército se revoltou após quatro anos e resolveu matá-lo. O jovem, então, de 19 anos, tentou fugir dentro de um baú, mas foi descoberto. Sua mãe o abraçou na hora da morte. E ambos perderam a cabeça literalmente. Depois, os dois foram despidos e arrastados pela cidade. O corpo de Hélio Gabalo foi descartado no rio Tibre, enquanto de sua mãe foi jogado em um lugar qualquer, como se fosse um cachorro ou qualquer outro animal. Quinto da lista. Imperador Corno. O cruel e temperamental filho de Marco Aurélio, que fez bons governos de imperadores aclamado pelo povo. Seu pai foi considerado uma das pessoas mais inteligentes a comandar a Roma. Quando Marco morreu, Cômodo voltou correndo da guerra para assumir a capital do império e todos os prazeres que ele achou que teria. Seu companheiro de bebedeira era Suáteros, que ele frequentemente beijava em público. Ambos lutaram lado a lado nos campos de batalha e gozavam a vida boêmia de tavernas e bordéis de Roma. Cômodo torrava a grana do império e conquistou uma legião de inimigos que frequentemente tentavam contra sua vida. Até sua própria irmã tentou acabar com aquela depravação, mas não obteve sucesso. Foi então que sua esposa resolveu dar o fim no imperador. Ela convenceu o exército a mandar o soldado atleta favorito do imperador para surpreendê-lo num banho. Cômodo pode até ter pensado que teria mais uma noite selvagem de sexo com o rapaz, mas acabou sendo estrangulado até a morte. Bom pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam pessoal de compartilhar o vídeo, deixem aquele like e de se inscrever no canal e dê aquele joinha. Pra estar sempre fortalecendo o canal. E eu vou estar sempre trazendo conteúdo novos pra vocês aqui. Tá ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima.